Live gravado agora, rapaziada. Agora vamos explodir nesse fator de TV aí junto com vocês. Renan, vocês estavam na casa do Mito? Domingo? Estava assim, estava lá atrás de contigo. O que você acha do futuro do Brasil? Acho que o futuro do Brasil está em boas mãos agora. Agora a gente pode crescer e ser uma grande nação. Vai ter live na sala do presidente? Para mim estou tomando conhecimento agora disso aí. É mais uma que estão botando na minha conta. Mas quem quiser me ajudar aí a comprar um processador novo para melhorar gameplay, aceita ajuda. Pô, gente, eu sou o filho do presidente, tá ligado? Eu não sou o filho do Lula não. Aí eu ouvi muito petista chorar. Puta que pariu. Você está com medo, petista safado? Vamos ver isso. Eu queria mostrar a sua bolsa de Twitch, já foi aprovada ainda não, pô. Quer assistir um zumbi de Brasília, rapaziada? Senta que lá vem a história. 1 a 0 para o time do Andrade. Vamos para a segunda competição. Pois bem, acabamos de receber aqui uma denúncia do senhor Andrade. Renan, muda lá na stream, coloca aqui que você está vendo o IRL de chat. Porra, que nada. Vou ficar aqui. Porra, que dá, bro. A parada está sendo aprovada lá. Porra, estou achando o saco aí hoje. Pois bem, acabamos de receber. Vou receber aqui uma denúncia do senhor Andrade. É a da de. Desculpe, Andrade. Aqui nesse jornal consta que o senhor Bolsonaro anda espalhando fake news no WhatsApp de que o senhor Andrade é um poste. É evidentemente uma fake news. Eu não sou um poste, eu sou uma pessoa. Olhem pra mim, eu sou uma pessoa. Vejam só a barbaridade. A lâmpada nem acende. Olha só, eu reconheço o meu erro, tá ok? O poste tem pelo menos essa utilidade no tocante de oferecer energia. O senhor promete que não vai mais fazer isso? Eu juro pelo meu taquinho de cocô. Então tá, vamos seguir com a competição. Como assim? Vocês não vão prender a ser mentiroso? Não vão me declarar vencedor? Isso é um absurdo. Cala a boca, Dadi. É Andrade, quer dizer, é poste. Vamos jogar aquele wallzinho agora? Coloco seu pai pra jogar LOL, não mostra uma porra. Nem sei se ele joga. Aguente firme, minguinha. Ai, banho. Olha o pau quebrado. Eita, boa. Brilha na base, rapaz. Cheita o verbo do martelo. Nossa, que bosta. Meus galhos já alcançaram o céu. Agora eles buscam o pescoço mais próximo. Heavy machine gun. Mission all over. Eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Eita, boa. Obrigado.